Além dos Montes Além dos Montes Certamente meu caminho fim dará Faz tanto tempo, nesta jornada Além dos Montes, minha vida fim dará Além dos Montes, muito além O meu lugar preparado já está Além dos Montes, muito além O meu lugar preparado já está Esta jornada é bem difícil Mas quase sempre tem que chorar Horas amargas em minha vida Pouco a pouco, mais um dia vou chegar Além dos Montes, muito além O meu lugar preparado já está Além dos Montes, muito além O meu lugar preparado já está O meu lugar preparado já está O meu lugar preparado já está